Música E rezemos nesta tarde por dias melhores Ora que a Nossa Senhora Junta a todos aqueles que tanto esperam e precisam de Ti Senhor Venha derramar suas infinitas graças sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o nosso estado Sobre o nosso parque que aqui se encontra conosco Vai nos atender, afinal Deus é misericordioso Ele está passando Música Meu Deus Deus abençoado é o nosso encontro Nesta tarde, estou-se Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Para o Senhor Deus abençoando com amor de Pai Por cada um de nós Vai entregando a sua vida Vem e adorem a nossa vida Deus que Deus misericordioso Que está pronto Para o meu serviço Então sirva também Jesus que veste Graças e louvores sejam dados a todo o homem Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramente E que Deus é sobre todos e sobre todos Que não nos esqueçam É Jesus Viva Jesus Cristo Viva Graças e louvores sejam dados a todo o momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramente Graças e louvores sejam dados a você Se rinda também agora neste momento Por Ele que está passando Acredite que Ele pode E Ele faz tudo acontecer Deus proverá Meu irmão, meu irmão Deus proverá Eu sei Deus prover Eu sei que nós Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá